Gente, muitos imigrantes ou até mesmo refugiados procuram o estado de São Paulo ou até mesmo as cidades aqui do interior para reconstruir a vida. Já mostramos vários casos como esse aqui no nosso jornal, né? Bom, e eles têm a possibilidade de ter a carteira de motorista para poder dirigir aqui no país. Só em Rio Preto, para a gente ter uma ideia, mais de mil imigrantes tiraram a CNH nos últimos anos. Eu nasci no 28 de setembro de 1993. O sotaque revela que Paulo não é brasileiro. Há quatro anos, em Rio Preto, peruano veio morar no país em busca de mais qualidade de vida. Há alguns meses, ele tirou a carteira de habilitação e já comprou uma moto para ir trabalhar. Me trouxe mais segurança de chegar mais rápido ao meu serviço e também poder me deslocar, não somente do meu serviço, mas em outros lugares, que às vezes eu também faço entrega, né? Nos últimos cinco anos, segundo a Polícia Federal, quase 145 mil imigrantes e 2.694 refugiados vieram morar no estado de São Paulo. Para se restabelecer no país, muitos deles precisam da carteira de habilitação. Segundo o DETRAN, atualmente, 171.715 habilitações estão em uso por estrangeiros somente no estado de São Paulo. Em Rio Preto, são 1.041 habilitações. Os portugueses lideram com 226, seguidos pelos chineses com 99 e os japoneses com 95. Para facilitar o processo, o DETRAN tem ampliado a divulgação para retirada da CNH por estrangeiros. Segundo este especialista, é tudo muito simples e pode ser ainda mais facilitado se o imigrante já dirigia no país de origem. Ele precisa fazer, então, a transferência da carteira dele, a conversão da carteira, numa CNH de validade nacional. Esse processo não é complicado. Se for um país que tem tratado de reciprocidade, ele só vai submeter ao exame médico e psicotécnica e fazer essa conversão. Para quem não tinha o documento, o processo é o mesmo de quem é daqui. Precisa fazer todas as aulas. Ele simplesmente precisa ter o registro nacional de estrangeiro, ou seja, precisa estar regular no país. E o restante do processo é o mesmo do condutor nacional para poder receber a habilitação. Com a carteira em mãos, é só respeitar as leis de trânsito e sair por aí dirigindo.